Bom dia! Na manhã desse dia 23 de junho de 2021, a Polícia Militar Rodoviária, em conjunto com a Polícia Militar de Meio Ambiente, abordou aqui na BR-146, próximo a Santana de Patos, agora de manhã, um veículo vindo de Alagoas, destino a São Paulo. O condutor trazia uma gaiola, em péssimas condições, um pássaro da fauna silvestre. Esse condutor, agora autor de crime ambiental, foi conduzido preso até a delegacia de polícia. Será conduzido preso até a delegacia de polícia. Em continuação às abordagens, a Polícia Militar localizou, abordou aquela van que seguia da Bahia também para São Paulo, na qual haviam 16 pessoas, entre elas adultos e crianças. Foi constatado durante a abordagem que o condutor desse veículo fazia o transporte irregular de passageiro. O veículo encontra-se com pneus carecas, com películas sem condições no vidro, sem a expressão do inmetro, sem a porcentagem de vida legalmente autorizada. E esse condutor desse veículo de transporte irregular também será conduzido preso até a delegacia de polícia nesse momento. Polícia Militar Rodoviária. Os Anjos dos Caminhos de Minas. Polícia Militar Rodoviária. 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 Polícia Militar Rodoviária.